DJ Doraima 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 Sou bem mais fodido que você conhece Cada vez me pediu Desperdecer outros mundos Estás tão gordinho que a minha é rima Hoje vão te servir de dieta Você não tem sentido nesse mundo, portanto pega-se e se deita Não mostre-lhe o mais, vim pra te destruir nesse beat de dois minutos Vou fazer o teu funeral e eu tô numa partida, agora é mó defunto Se a ideia é de enterrar, não adianta por ir na cova de amoras Tantas armadas é famosinho, mas passas a vida toda a vida esmola Pedi uma minha participação, foi levado, o neném ficou revoltado Demonstrei que deve desistir da música e ainda seu palhado Com Lila são poucos que agora estão nesse beat e vai ser o meu tratado E pode chamar do grupinho, você é motivo pra estarem separados Tentamos de fama, eu sei, tô longe da piju, tô patamar Mas acredita que você canta com o mambo, nunca vai escandar Até ontem eu tiramento, mas chamo ninguém, você quer saber O teu rei é muito fraco, eu chego idade, tu ainda podes morrer Essas pouco o seu atrasado e a tua mente é retardada Nem vou esperar a resposta desse mambo, porque sei que a comente não ajuda Esse mambo não vive contigo, é lição que você tava a precisar Meto o cérebro no Jimmy Mimone e tem Tindal e Manguitá E pelo Lilo, tu vai ser bem educado, vou esquecer esse idolado mimado Serei um Deus na tua vida pra falar comigo desde que tá ajoelhado Perda, você é muito esquisito, até parece ser um esperma esquecido Não tenho problema em discursão, por isso em qualquer vida eu atropelo Mano uma partida, hoje é Lilo Kwanza faz apagar os projetos Menos e irmãs são mais perigosas do que pila densa, tem o dobezo Fui voltado a falar dos meus niggas, na minha trás eu tenho a transatropina Assassino, fantasma, goi E o mastigador de botija Você vem mesmo com um gajetão, em qualquer peito E o Lilo, o Lilo, o Kwanza, o Kwanza, o Kwanza, o Kwanza Portanto, o Magato, você que não moria No momento, o peixão, o Nenha, não dança Faz a capaça por se afobar Menta com a família, se vestir de preto E tem pequeno é nós todos e vamos cantar E pros macacos, devendo o que que ficam a me falar nas costas Essa ainda não é você vai, mas acreditem que vão ter resposta O mastil é o que eu defino, o que vocês pensam, não quero saber Por isso é que em um mês apareci e fiz o povo vos esquecer Vocês não têm mais valor do que a botija do mais que vendi Até no chão, mas podem devendo o que o vosso nome lá no Rio Agora vou-vos fazer uma pergunta que vocês todos têm que refletir Mas o que é que dá, fui votar pra Irem, publicar Lilo, nos fez desistir Filha das putas, ronda da vossa e mãe